Um dos grandes desafios do Brasil é melhorar a produtividade do trabalhador. É o que mostra um estudo divulgado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. Quem mora em países da América Latina recebe hoje o equivalente a 20% da renda de um trabalhador norte-americano. O principal responsável por esse atraso é a baixa produtividade de todos os setores que compõem a economia. É o que diz um relatório do Banco de Desenvolvimento da América Latina, apresentado nesta quarta-feira. Um outro levantamento também sobre o tema, feito pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que o empregado brasileiro gera, em média, R$ 54,00 por hora trabalhada. Isso coloca o Brasil na 50ª posição de 68 países. Na Noruega, por exemplo, a primeira do ranking, o trabalhador gera R$ 102,00 por hora trabalhada, quase o dobro de nosso país. Isso não quer dizer que o brasileiro seja lento no processo. Outras questões, como o acesso à tecnologia, burocracia e infraestrutura, influenciam direta ou indiretamente na capacidade de produção. Por isso, o governo federal lançou este mês a Agenda para Produtividade, Competitividade e Emprego, que está sendo discutida com parlamentares, estados e municípios. Segundo Paulo Guedes, é possível ampliar a produtividade de um país e o crescimento da economia, destravando medidas. É possível produzir um milagre de curto prazo, botar uma economia para crescer 5%, 6% aonde, 3%, 4%, 5%, 6%, 7 anos seguidos, simplesmente destravando tudo. Se você destravar isso, desregulamenta aqui, simplifica ali, reduz os impostos.